Música Shalom! Deixa eu deixar aqui uma reflexão ilustrativa para te mostrar algo espiritual maravilhoso falando sobre a atmosfera. Uma vez que o profeta William Marion Brana ensinou para nós o seguinte, que a atmosfera traz a fé e a atmosfera produz os resultados. Você projeta o que você é através da atmosfera que você vive. Mas veja, você pesquisa mais sobre a atmosfera, aquela camada de gás que protege a terra contra os impactos de corpos celestes. Sem a atmosfera não haveria vida. Então veja só, eu tenho aqui um ovo. Observe comigo, preste atenção na ilustração e você vai entender claramente, já que o natural explica o espiritual. Eu tenho aqui um ovo. Se eu pegasse esse ovo e colocasse debaixo da galinha, ele iria chocar. Se eu pegasse esse mesmo ovo e embrulhasse ele em um lençol quente, ele também iria chocar. Se eu pegasse esse ovo e fizesse uma chocadeira de papelão e colocasse esse ovo lá, ele também iria chocar. Por quê? Porque ele estava envolvido numa atmosfera quente. E isso faria com que ele chocasse. Por causa daquela atmosfera que ele estava envolvido. Aquela atmosfera é própria para ele, para acontecer, para que ele venha a ser chocado. Observe. E se nós vivêssemos na atmosfera do Espírito Santo em nossas vidas? O Espírito Santo sendo esta barreira de proteção e nos envolvesse em todos os aspectos de nossa vida e por onde quer que andarmos, nós estivéssemos envolvidos por esta atmosfera consoladora, suave do Espírito Santo. Como seria maravilhoso. Isto iria produzir grandes resultados. Então, a atmosfera que você vive projeta quem você é. Se eu viver nesta atmosfera, eu vou produzir grandes resultados. Além disso, viverei em uma atmosfera tão consoladora, tão suave, tão cheia de amor e meu coração estará em constante oração. Que Deus nos ajude a estar envolvido nesta atmosfera do Espírito Santo. Isto vai produzir fé e grandes resultados. Xau. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube. e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos. Acesse ao Google e digite